De lembrar do meu tempo na favela Meu espelho, meu passado e o presente Na biqueira corre e na viela Então pega a pés e a descarrega o pente Nessa vida o crime opera E a polícia vira concorrente E hoje de verdade que a bala levou pro céu E o tempo só anda pra frente Se voltar no tempo quem sabe eu não tava aqui Quem sabe onde eu ia tá Deus me deu o dom de CMC É bem melhor do que traficar Toda vez que eu ando esse caldo Aqui todos os copos que cheiram de lágrimas A cicatriz de joelho, o alato Me desculpa mas eu não pago pra o país errar Moleque, trajado de la coxa Mas eu tenho o fim do ano que eu posso sem comer nada Cê vai cheio de fome e vira sujeito homem Fazer conquistar minha bela casa O meu legado eu vou deixar no meu alamboros do ano na inverno